Foram 10 dias de internação, 6 deles na UTI. Agora Francis está sob os cuidados da família em casa. A saúde aos poucos vai se restabelecendo. Processo demorado, mas o pior já passou. As cicatrizes estão por toda parte. Como é que foram esses dias? Eu acordei no segundo dia na UTI com bastante dores, né? Assim, meio sem saber direito o que aconteceu, que foi muito rápido. E após isso, muito medicamento, tive as visitas da minha família, minha mãe e minha irmã. Recebi alta no sexto dia e fui para a enfermaria. Quando você chegou na enfermaria, você já estava melhor? Como é que foi? Estava melhor já, já estava bem melhor. Mas sentindo bastante dor ainda e sob medicamento, né? Teve um dia que você estava na UTI e seria o dia ali da expectativa que você voltaria, né? Que você iria para a enfermaria. Só que aí, por conta de um problema ali, uma possível infecção, né? Eles adiaram. Naquele dia, o que você pensou? Você ficou sabendo que isso estava acontecendo? Sim, eu ia receber alta e passei mal, fiquei sem ar. Aí cancelaram a alta, voltou com medicamento forte. Um dia depois me liberaram, me deram alta. Nesses dias no hospital, teve algum dia que você pensou? Que você falou, é, será que eu vou viver? Será que eu vou morrer? É, quase todos os dias passei isso na cabeça da gente, principalmente quando está na UTI, né? Você está muito mal, muito debilitado. É a base de remédio mesmo para ficar vivo. Como é que foi tudo antes de você ir para o show? Já, já estava comprado há bastante tempo. E eu, minha namorada, minha irmã, meu cunhado, uns primos do meu cunhado e um casal de amigos. Praticamente família e amigos próximos? Só família e amigos. Como é que foi o trajeto ali até o momento onde tudo aconteceu? Estava eu, minha namorada e uma amiga nossa, que é praticamente uma prima minha. E a gente estava saindo, quando a fé, eu esbarrei num rapaz, a gente se esbarrou e eu parei para pedir desculpa. Quando eu parei para pedir desculpa, um rapaz que estava com ele já veio me dando soco. E eu empurrei ele para me defender e esse outro rapaz veio para cima de mim também dando socos. Eu empurrei ele, caiu, sacoar e me atirou em mim. Você revidou o soco, se defendeu, empurrou ele? Eu empurrei ele para me defender, ele caiu e atirou em mim. Assim que ele caiu, ele saca uma arma e foi tudo muito rápido? Tudo muito rápido, questão de segundos ali. Depois de tudo o que aconteceu, também é a primeira vez que a mãe dele fala com uma equipe de TV. Quando foi de manhã, meu outro rapaz falou, mãe, levanta. Me chamou bem cedo, né? Aconteceu uma coisa. Aí eu levantei já, saí lá do quarto já, sabe, meio desorientada, que passava, achando que era até meu pai, né? Porque meu pai, ele, de vez em quando, ele tem uns probleminhas. Aí eu pensei, nossa, aconteceu alguma coisa com meu pai, será? Aí ele falou, não, é o Francis, está no hospital. Aí eu já fui lá para o hospital desesperada. Dona Lídia, qual que é o sentimento de mãe agora? Para mim foi, doeu demais, eu sofri muito, né? Fiquei muitas noites, essas dez dias, essas noites, tudo sem dormir direito, sabe? Não estava, consegui nem dormir, perturbada. E hoje eu estou me sentindo muito feliz, saber que ele está aqui do meu lado, né? Naquela noite, o Francis, a namorada e uma amiga, Eles saíram por essa parte aqui do estacionamento do estádio Serra Dourada. Passaram ali por aquela ponte e vieram. O objetivo era sair daquele outro lado, naquela rua que fica na mesma direção do Fórum Criminal aqui do Jardim Goiás. Mais ou menos nesse ponto, onde eu estou agora, foi que a confusão começou. Provavelmente, já anterior a isso, o soldado Pedro Henrique Negreiro e os amigos que estavam com ele, Há-se a desconfiança de que eles já teriam entrado em uma confusão, em uma briga. Pode ser, inclusive, que o Francis tenha sido confundido com alguém que estava brigando com eles. Mas o Francis, naquele momento, estava sozinho, acompanhado de duas moças. Não tinha nenhum outro rapaz com ele. Bem nesse local aqui, pelo que o Francis traz agora, que ele saiu do hospital, ele teria esbarrado em um rapaz. O esbarrão aconteceu e, segundo o Francis, ele teria voltado para pedir desculpa para o rapaz. Foi quando este rapaz e o Francis teriam iniciado uma briga, uma discussão que depois passou para vias de fato. O Francis conseguiu empurrar o rapaz. Nisso, o soldado Pedro Henrique, amigo desse homem, supostamente, teria vindo para cima do Francis com socos, batendo nele. O Francis diz que somente empurrou o soldado Pedro Henrique. Provavelmente, ele reagiu à agressão. O Francis teria conseguido jogar o soldado no chão. E aí, o soldado já caído, é onde um ponto onde a história dos dois acaba se encontrando. O soldado, o soldado caído no chão, saca uma pistola no meio de todo o mundo, das várias pessoas, centenas de pessoas que estavam neste ponto, e dá pelo menos três tiros, faz pelo menos três disparos contra o Francis. Dois desses tiros, pelo menos, pois há desconfiança de que o tiro que tem entrado na mão tenha sido também o que acertou aqui. O Francis tem dois disparos que entraram aqui. Um deles, inclusive, atingiu o pulmão. Acertou o rapaz. Também um dos tiros pegou na mão da namorada do Francis. Há-se a certeza, por enquanto, de que o soldado teria disparado pelo menos três vezes no meio dessa multidão. Depois disso, Francis fica caído no chão e o soldado Pedro Henrique se evade, sai do local. Depois de tudo isso, ele é atendido aqui dentro mesmo, do estacionamento do estádio Serra Dourado, onde acontecia o evento, e é levado para o Hospital de Urgências de Goiânia. Parentes do soldado Pedro Henrique Negreiro publicaram um vídeo na internet, onde levantaria a hipótese de que Francis estaria numa briga em que o soldado também estava. Mas pela roupa que a vítima usava, dá para ver que não era ele. O que aconteceu poderia ter sido evitado? Poderia ter sido totalmente evitado, porque ali ele estava, possivelmente, acredito eu, embriagado, porque tinha bebida alcoólica, era um evento open bar, a área que ele estava, que era a que nós estávamos, possivelmente embriagado, portando arma de fogo, não ia dar outra coisa se não fosse isso. E pelo fato de ele ter entrado, assinado esse termo, por mais que ele assinou, o evento sim tem obrigação, sim responde por ele ali dentro, independentemente se ele está armado ou desarmado. Depois de tudo, Francis quer justiça e vida nova. O que você quer hoje da parte da justiça do homem? Que ele pague pelo que ele fez, né? Porque é uma pessoa que usa uma farda, que está ali para defender a sociedade, que está fazendo um papel desse, ele não tem noção de onde ele está, nem do que ele está fazendo.